Música Parece até um adesivo, mas é trabalho manual, feito com esponja. Eu nunca ia imaginar isso. O tie-dye nas unhas virou febre entre as mulheres. E não é coisa de adolescente não, viu? A Art Nail é usada por mulheres maduras. Algumas preferem algo mais discreto. Como a francesinha colorida. Mas depois de um tempo, elas se rendem aos desenhos. Uma tendência muito grande. Tem sempre procura mais e mais de unhas mais trabalhadas, criativas. Tá saindo... Porque antes era um padrão, você usava só unha. No máximo vermelho, nude, francesinha. Hoje em dia já tem muita diferença. Mãe é bem feita, tem seu valor. Deixa as mãos mais elegantes, poderosas. Até chamam mais a atenção, né? Principalmente com as redes sociais, onde nada passa despercebido. Tudo é notado. É por isso que o trabalho dessas meninas tem que ser cada vez mais criativo. Por exemplo, se você não gosta de desenho, não tem problema. Que tal um degradê? Quem nunca ficou na dúvida de qual cor passar? Às vezes elas são idênticas e a gente não sabe qual escolher. Coisa de mulher, né? Aí você passa uma cor em cada unha. Pronto, tá na moda. O esmalte embaçou, tá sem brilho? Que nada, é esmalte fosco. Tá na moda. Tudo é milimetricamente calculado. A linha transversal, por exemplo, vem retinha. Não é fácil, não. Já pra quem carrega essa arte nas mãos, fica toda exibida. E com razão. E com razão. E com razão. E com razão. E com razão.